Oração por clareza mental e sabedoria Senhor Deus, que iluminas os caminhos escuros com a luz da tua sabedoria. Peço hoje por clareza mental e discernimento para enfrentar as decisões que preciso tomar. Em momentos de confusão e incerteza, guia-me com tua sabedoria divina para que eu possa ver claramente o melhor caminho a seguir. Ajuda-me a organizar meus pensamentos, a separar o essencial do trivial e a focar no que verdadeiramente importa. Que minha mente esteja livre de distrações e preocupações que possam embaçar meu julgamento ou me desviar dos meus verdadeiros objetivos. Concede-me a paciência para não tomar decisões precipitadas mas para refletir cuidadosamente sobre cada opção. Que eu possa considerar todas as consequências de minhas ações buscando não apenas o benefício próprio, mas também o bem-estar dos outros. Inspira-me a buscar conselhos sábios e a ouvir as opiniões de pessoas de confiança que tu colocaste em minha vida. Que eu seja humilde para aceitar orientação e corajosa para agir de acordo com a verdade e a justiça. Senhor, peço também por uma fé inabalável em tua providência. Que eu confie que, mesmo quando não vejo claramente o caminho, tu estás comigo, guiando-me através de tua palavra e tua presença constante. Agradeço-te, Pai, por tua misericórdia e amor, que nunca falho. Que eu possa descansar na certeza de que, com tua ajuda, serei capaz de tomar as decisões corretas e de viver uma vida alinhada com tua vontade. Amém.